Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tava morrendo de saudade, tá? Tava um pouquinho ausente, porque eu tava resolvendo uns probleminhas e umas pendências particulares, tá? Mas, já estou de volta! E tô voltando com esse modelinho aqui, que tá sucesso aqui no ateliê, gente! Olha, tá muito pedido aqui, tanto com pompomzinho, olha que coisa mais fofa, como também sem. Até aquele com a coroinha, o mesmo lacinho, que eu coloco a coroa. Então, olha, olha que escândalo que ele fica, tá? Muito fácil de fazer e muito lindo. A medida final dele aqui, ó, pra vocês terem noção, até porque vocês podem alterar. Fica de 7 centímetros, tá? Vocês podem colocar pra mais ou pra menos, dá pra diminuir, dá pra aumentar. Vamos lá aos materiais necessários, mas antes, tá? Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu joinha, tá? Pra poder tá somando aqui com o canal e a gente tá juntinho. Vamos às medidas? Eu vou estar usando, tá? A meia Slim, eu pego um pedacinho de meia, transformo a meia Slim, tem essa dica no canal. Um pompomzinho, tá? De 2 centímetros e meio, a fita número 2 pra dentro, na parte de dentro, que eu vou usar. A de 40 centímetros, que é 22 milímetros, ali, ó, 40 centímetros. E uma outra fita, que é pra fora, de 43 centímetros. São esses dois tamanhos de fita. Deixa eu puxar pro lado. Vamos começar, agora, a armar o laço, tá? Ele vai ser sempre armado da mesma forma, mas no alinhavo nós vamos fazer diferença, tá? Você vai pegar as duas pontas e selar separadas, assim. Agora, você dobra o meio e marca. Olha lá, ó. Essa dobra aqui, a gente vai fazer pra dentro aqui, ó. Vai pegar a ponta, vai trazer aqui e vai marcar esse lado. Ó, o mesmo eu vou fazer com esse lado aqui. Vou trazer a ponta aqui, o meio, naquela marcação. E vou pegar aqui e vou fazer isso, ó. Ok? Esse aqui é o laço de baixo. Agora, você vai... Vivi, eu tenho dúvida aqui. Você vai pegar essa pontinha e vai fazer isso, ó. Ó lá. Mas, aqui no meio, como que eu vou fazer pra achar? Você pega aqui e dobra. Faz assim, pra ficar bem certinho. Olha lá. Aqui ficou uma cruz e aqui ficou a marcação. Então, você vai pegar essa ponta, você vai trazer exatamente aqui no meio, nas marcações. Tá vendo? Ela vai encaixar certinho. Feito isso aqui, você vai pegar um alfinete, igual eu tô fazendo, e vai colocar aqui, ó. Agora, nós vamos virar pro outro lado, montando um oito, e vou encostar lá. Essa parte aqui, eu só faço a questão de juntar. Você pode também colar, tá? Usar cola de silicone, como eu já mostrei aqui no canal. Olha como fica certinho, sem erro nenhum, tá? Vamos, no alinhavo dele, eu vou pegar essas duas marcações, vou colocar uma sobre a outra, e vou descer. Dessa forma aqui. Não pode ultrapassar aqui, ó. Tem que ficar certinho. Essa daqui é a parte de baixo do boutique. O alinhavo vai começar exatamente por aqui, ó. Por baixo. Um. Dois. São seis pontos, tá? Dois. Três. Quatro. Pode ver que ele vem até aqui, ó. Olha lá. Agora, ó. Cinco. E agora, seis. Vamos tirar o alfinete. Eu vou puxar, ali, ó. Olha lá. Ficando desse jeito aqui. Parece que tá todo bagunçado, gente. Mas nós vamos arrumar, tá? Eu vou voltar. Já posso cortar aqui a linha. E já tá prontinho. Ele fica dessa forma aqui. Pode ver que aqui, ó. Ficou pra cima. Tá vendo? Ali. Então, o que que eu vou fazer? Ó. Eu vou virar essa aba aqui, ó. Ali. Nós vamos virar, ó. Tá vendo essa parte aqui? Eu viro ao contrário. Ficando assim. Ali. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui. Nós vamos virar, ó. Prontinho. Ali, ó. Vou virar novamente. Olha lá. Ok. Tá. Esse aqui, já está prontinho, gente, ó. Vamos deixar ele aqui agora. Nós vamos para o outro lacinho. Então, vamos pegar o isqueiro. Vamos fazer a mesma marcação, ó. Tá? Tá? Ok. Totalmente marcado. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, ó. Eu vou trazer esse encaixe. Ali, ó. Aqui. Vou pegar um alfinete. Vem dois. Vou colocar assim, ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Agora, eu vou virar e vou fazer o mesmo do outro lado, ó. Novamente. Vou encaixar a fita aqui. E vou colocar o alfinete. E, ó. Ficando dessa forma aqui. Agora, nós vamos pegar, tá? A marcação com marcação. O miro. Vou trazer aqui, ó. Não pode ultrapassar. Esse aqui, o alinhavo, vai ser no formato do boutique, tá? Então, é de baixo pra cima. Na parte de cima do laço. Porque eu tô segurando ele de cabeça pra baixo. Então, ó. Um. Ó lá. Vou pegar aqui bem no meio, ó. Um. Puxei. Agora, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Peraí. Cinco. E seis. Vamos procurar sempre dar os pontos na mesma largura, tá? Então, peguei. Virei. E vou puxar. Olha lá. Ele já vem montadinho. Esse ponto aqui, você pode ver que esse laço aqui, ele virou pra baixo. O outro havia virado pra cima dele. Agora, eu vou cortar. Vou dar aquela ajeitadinha ali. E nós vamos já para a montagem. Então, ó. Cola quente. Vamos encaixar aqui, ó. Ele vai encaixar certinho no meio, tá? Olha lá. Você coloca a linha áfrica com a linha áfrica. Fica uma casinha mesmo, tá vendo? Ó. Depois que encaixa. Agora, eu vou pegar aqui a meia, tá? Passar um pouquinho de cola. Vou colocar o laço aqui. Olha aí. Vou pegar a fita número dois. Eu vou trabalhar com a fita na cor de incho. Vou passar. Vou dar uma volta. Arrumando, gente. Sempre abrindo ali, ó. 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 Agora, vou dar uma selada. Arrumada, né? Tem que ir. Aqui eu tô fazendo bastante kit RN, tá? Bastante lacinhos, porque tá bem pedido, gente. Tá nascendo muita criança. Então, ó. É ótima opção. Vou colocar uma etiquetinha aqui, tá? Essa etiquetinha é aquela pequenininha. Você encontra dela na Cirepublica, tá? Super indica o trabalho dos meninos. E, ó. E, ó. Já finalizei. Posso deixar ele desse jeitinho aqui, que vocês estão vendo, que fica lindo. Ou colocar o pompomzinho. Mas eu vou colocar o pompomzinho, gente. Então, ó. O pompomzinho eu coloco, faço a aplicação dele com a cola quente mesmo, porque ele tem um TNTzinho por baixo, que facilita bastante. Tá aqui mais essa dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante e que vocês vendam muito. E, acima de tudo, gente, que vocês lutem, que vocês acreditem, que vocês sonhem. Eu falo por experiência própria. Tenho vindo de tempestades que, às vezes, até eu mesma penso, será que eu vou conseguir continuar? Me sinto um pouco cansada, mas desisti jamais. Quando eu penso no poder dessa palavra, o quanto essa palavra pode destruir tudo que eu caminhei até aqui, eu me revigoro. Eu peço a Deus pra ele renovar as minhas forças. Levanto e sigo. Mesmo cansada. Mesmo em meio à tempestade. Eu não vou parar. Porque quem me prometeu foi Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.